A Tragédia de Leila Lopes Hoje tu pior que ontem A atriz ficou muito popular em 1993 no papel da professorinha na novela Renascer Em O Rei do Gado que está no ar atualmente ela fez a Suzane e em 2007 ela foi protagonista de um dos primeiros memes da internet Berenice, segura, nós vamos bater Mas foi em maio de 2008 que começou rumores que ela entraria na indústria dos filmes adultos Mas infelizmente a repercussão de uma ex-global indo para a indústria do entretenimento adulto acabou sendo pra lá de negativa As pessoas ficaram pegando no meu pé É verdade, eu chorei muito depois que eu fiz Infelizmente ela acabou tirando sua vida com veneno no dia 2 de dezembro de 2009 Em sua carta de despedida ela enfatizou que estava feliz em poder descansar com Deus Leila Lopes tinha apenas 50 anos O passado Eu já soube